Inê, Crazy 1007 vai ser o cara que vai tirar o trono dos guerras de você. Beleza, tô esperando. Boa sorte. Rapaziada, tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês o episódio final da nossa série de Minecraft Guerra, mano. Sim, finalmente chegamos no último episódio, na guerra final. E a gente tá com força total pra tentar derrotar o Inê Mafu. E pra isso, tamo com o nosso time em massa aqui, que é o Crinzo. Fala aí, Crinzo. Eu mesmo, rapaz. E também o Veneno, mano. E aí, rapaziada, como vocês estão? É, opa. Só tamo bem, hein? Então, mano, lembra que eu fiquei falando que o XP tava dobrado? Eu fiquei matando, matando muito bicho. Eu tô com muita carne e eu tô com mais de 100 de XP, cara. De tanto bicho que eu matei, minha espada tá quase quebrando. Quanto? 77, mano. Quanto? 77. Mano, você quer uma dica? Não quebra o spawn dos mobs, tá ligado? Não quebra. Fica deixando eles nascer. Eu fiz isso, tipo, não quebra. Não quebra, mano. Porque uma coisa, não sei se vocês sabem, mas parece que os modos foram alterados, tá ligado? Parece que agora todos os levels tão dando mais força. Então, quanto maior a level, mais força você tem. Ah. Se não me engano, ela for level 150 e vai aumentando. Tanto que a gente tá com resistência, força, velocidade, entendeu? Sabia disso, não. É, mamilha, já é meu nome. Mas o pai sabe porque o pai tem os informantes. Então é isso. Então, crise dos informantes, cara. Com... Nossa, mano. Veio um negócio interessante aqui no meu. E eu tenho muita roupa do querido de iraço, né? Aí eu vou fazer o seguinte. Quem não tiver espada do querido, manda um papo aí. Já que eu já é o último episódio, me fala que eu dou logo essas espada do querido. Eu não tenho, eu não tenho. Você não tem? Não tem. Beleza, mano. Eu vou te dar. Se eu só achar, terminar de abrir isso aqui. Nossa, tá meio lagado, mano. Mas não tem problema não, velho. Demais. Aí é contra tudo, contra todos, filho. Beleza. Rapaziada, vocês têm Gold Apple? Não tenho quatro, mano. Encantado. Ah, e você, ô, Veneno? Tenho um aqui. Ah, então pode crer. Então todo mundo tem Gold Apple. Então tá safe. Sim, sim. Acabei de pegar a porta em XP, mano. Só que eu vou fazer minha torre aqui. Cara, eu vou ficar farmando aqui, tá ligado? Então eu vou ficar farmando aqui, ó. Calma aí. Eu bato em tapa, velho. Só ficar dando tapa nesses bichos. Não, sim. A galera comentou no meu vídeo que é bom ficar matando esses negócios de abóbora. E não quebrar o negócio de... Do spawn deles. Que eles dão muito XP, tá ligado? Tá o mesmo, mano. Olha, acabei de levar 80. Eu ganhei mais coisa. Nossa, safe demais, cara. Cara, eu já tô level 105, mano. Então tá bem safe. Demais, demais. Eu quero pegar level 100, pelo menos, mano. Porque eu não sei que level... O Enê falou que ele tava level 100, não tava? Não, level 100 e poucos. Level 100... Ele deve tá mais. Ele deve tá uns 150, eu acho. É, o máximo é uns 150, tá ligado? Eu acho que ele deve tá no máximo, cara. Meu Deus. Vamos ver. Beleza. Eu tô no level 107. Eu tô quase chegando no 100. Ah, safe. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir lá em cima no boss primeiro, vou derrotar primeiro o boss final, e depois eu vou ficar farmando aqui nesses bichinhos. Qualquer coisa dá pra farmar na minha dungeon, que é a dungeon da addon. Então, tipo, eles dropam muito o negócio de XP. Então, então. A minha é desses abóboras. Se for dos abóboras... Ah, é de abóboras, é de abóboras. Ah, eu também, é. Então, safe. O de abóboras é o que mais dá pra farmar, tá ligado? É, o meu zabrabão aqui, ó, esse zabrabão. É, o meu medo é esse negócio do lag, tá ligado? Eu tenho medo de morrer pro lag aqui, das abóboras. Mas não, mano, tem regeneração, louco. Será? É, o duro vai ser no PVP, se tivesse lag. Ah, mas acho que não vai dar, não. Beleza, level 108, mano. Nossa, tô com muito level. Eu tô no level 85. Não, não foi, não foi, não foi. Eu vou tentar fazer, sabe o que, também? Um escudo. Eu tenho dois, mano, você quer? Sem ser o escudo normal do Mine. Não, eu tô falando do escudo da Adam, velho. Ah, não, eu quero do Mine, velho. Ah, que bosta. Não, o da Adam não serve pra defender, você não sabia disso, não? Eu não sabia, mano, mas pra quê? Pra queira o escudo do Mine? Ah, pra defender? Ah, vai ter vida de mais para de 40 de dano, tu vai tomar um hit e o escudo vai quebrar. Então, é só fazer vários escudos, né? Ah, entendi. Entendeu? Você vai botar um escudo no inventário e eu já te mato, tá ligado? Eu não sei, mano. Eu tô pensando em tirar até esse meu escudo aqui, mano, porque atrapalha também um pouco na visão, mano. Ah, é? Tem essa. Um negócio, por exemplo, eu tô muito... Hoje eu tô... Hoje o pai tá um, tá ligado? Ah, então o pai tá um, então, Crisão. Então tá todo mundo on. Então tá todo mundo on, Crisão. Vou tirar esse escudo aqui, filho. Vou dar lá, puxar na cara dos outros, mano. Não tem essa, velho. É isso, então. Não tem nada. Cara, eu tô level 109, velho. Jesus. Eu só vou pegar level 100 aqui. Ah, porque pode a gente esperar. 48. Tem maçã normal? Eu tenho 33 maçã normal. A galera do meu vídeo viu a sorte que eu tenho pra Luck Block, velho. Nossa, me dá, me dá. Eu vou fazer muita cap. Não, não. Maçã dourada é normal, tá ligado? Sabe a dourada? 33 é maçã dourada. Mano, pra tu ver minha sorte, eu tava... Eu peguei... Em todos os episódios eu não peguei nenhuma maçã. Aí no penúltimo lá, quando eu morri, eu achei 10 Luck no chão. E uma das últimas veio maçã dourada, encantada. Em quase todos os episódios eu peguei maçã dourada e encantada. Quase todos. Mas só teve em um que eu não peguei, tá ligado? Guerra eu não tenho essa tanta sorte. Eu tenho muita sorte pra Luck Block no Guerra. Mas tirando Guerra eu tenho azar, tá ligado? É só no Guerra mesmo que eu tenho essa tremenda sorte. Tá, mas eu tô meio ansioso pra dar o PvP on, sendo bem sincero. Mano, agora a gente tem que ir pro spawn. Me deu louco, mano. A gente já sabe que o spawn é bem perto daqui. Não, então vai de primeira assim que dá PvP on. Vamos pegar o mais level possível. Você já tá level 100, Crimson? Não, não, não. Esse é o que me preocupa, tá ligado? Mas eu acho que se você pegar level 100 já dá PvP. Já dá suave, mano. Level 100 dá PvP, tá ligado? Nossa, quebrei minha dungeon toda sem querer, velho. Tu tenta dungeon. Vem pra minha, na minha. Cada um farma um andar. Você tá farmando na sua aí, veneno? Tô, tô, tô. Então ainda fica farmando. Agora não dá mais não. PvP on. E aí, rapaziada? Já estão afim de... Já tô, mas peraí. Deixa eu pegar level 90 pelo menos então. Você tá qual level? 88. Tá, pega aí, pega aí. Ah, sabe o que eu vou preparar pra pegar? A minha espada de 45 de dano que eu deixei. Galera, como é o final, eu sei que aqui tem um ender chest, tá ligado? Porque eu que tava explorando essas dungeon. E eu vou tá pegando a minha espada e também minhas maçãs, tá ligado? Alguém já... Nossa, o cara já foi morto. Quem morreu? Tá, o veneno. É, o Kratos. O Kratos. Ô, veneno. Oi. Eu vim aqui no ender chest, mano. Que eu vou te dar a espada lá de 20... De 40 de dano. Beleza, beleza. Só brota, só brota, só brota. Eu vou andar com as duas de... As duas, tá ligado? Porque uma tá na metade. Que é a da época que eu peguei da Bruna e a outra tá aqui normal. A minha tá inteirassa. Pronto. Vou botar aqui a robo do querido, mano, que eu odeio... Não, eu acho bem bonito a robo da raça. Não, mas pai tá de... Não, não. Eu tô de querido, tô de querido. Então, tô aqui, tô aqui. O veneno tá aqui, ó. Nessa dungeon aqui, ó. Ah, o veneno caiu! Vem, calma aí, caiu, caiu, caiu. Volta aí, volta aí. Rapaziada, quando o veneno caiu, eu tive a brilhante ideia de ficar farmando XP pra ficar cada vez mais forte. Porém, eu não vou deixar essa parte completa, porque demorou mais do que 3 minutos pro veneno voltar e pro vídeo não ficar muito chato e desgastante. Então, galera, tá aí no fundo umas partes do farmando, beleza? É a prova, porque eu tô jogando 100% honesta pra não ter gente falando que eu roubei. E eu não vou tá deixando essa parte inteira, então eu vou dar um corte pra parte mais interessante que eu sei que vocês querem ver. Tá com o nível, veneno? Eu tô 123. Nossa, então, ó, vamos fazer assim. Como você tá no nível mais rápido, mais forte, você pula primeiro, eu como a maçã e pulo depois. Pode pular? Pode ser, pode ser. Então vamos. Tá, eu vou ter que comer pão. Tá, tamo chegando no spawn. Será que ele vai estar no spawn? Acho que sim, né? Ah, mano, aqui perto, tá ligado? Ali, 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 ali. Aonde? Ali, 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 né? Cadê? Aqui, aqui, ó. Aqui. Ah, vamos aí, velho. Só que ele, eu acho que ele não tá, não, aqui no spawn. Ah, o veneno já soltou aquela braba, né, veneno? Já soltou aquela braba. Vai vir, vai vir, ele vai vir. Eu sabia que ia chamar ele. Então, eu quero ver por onde ele vai vir agora, tá ligado? Achei ele, veneno. Cadê? Tá ali na frente, velho. Quero estratégia. Calmei, calmei. Você é desse, é desse, desse. Desci. Fui. Meu amigo, já tá querendo ataque nele. Já começa a dorada, já começa a dorada. Não me irritar. Separa, ó, não vai tudo junto, não. Vai todo mundo junto, não. Então. Boa, boa. Afasta. De novo, de novo. Vem, vem. Tentar hitar e afastar, pra não ficar um bagunço. Mano, ele passou do meu lado, velho. Mas tá muito lag. Nossa, tá mesmo. Calma. Beleza. Tá, tá. Tamo hitando e afastando, hitando e afastando. Nossa, tá muito lag. Beleza. Luz, senhora. Já foi meu totem. Já foi seu totem? Já. Já? Boa, come maçã. Ele caiu aqui. Não, não vai, não vai, não vai. Não, não vou. Ai, veneno. Caraca, mano. Fui mal. Putz, olha o chat. Nossa, ele matou. Beleza, já foi o totem do Ine. 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 Ele tá fugindo, ele tá fugindo. Boa, nice, crazy. Boa, mano, boa, mano. Foi o totem do Ine. Socorro aqui, Kriza. Tô chegando, cadê você? Tô aqui, amassando, Ine. Tô esperando vocês. Tô de suporte, tô de suporte. Quem foi que morreu aqui? Foi o veneno? Foi o veneno. Meio, veneno. Vamos, vamos, ele tá fugindo de mim. Ah, ele tá correndo. Tá correndo muito. Nossa, eu me perdi de você. Vamos, vamos, tô aqui. É, 104, 104. 104? Nossa, ele foi pra muito longe. Ele tá jogando muito Ine. Ele tá jogando muito Ine. Ele tá jogando, ele voltou a spawn. Voltou pro spawn? Aham. Tô vendo, tô vendo, tô vendo ele aqui. Tô vendo ele aqui. Foi, foi. Vamos, 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 vamos. Onde você tá teleportando? Ele tá correndo muito, Kriza. Ele tá correndo muito. Nossa, cara. Ele comeu uma maçã, ele comeu uma maçã. Ele comeu uma maçã. Nossa, eu tô clicando que nem um vagabundo. Só fazer pra não exagerar, mano. Ele tá comendo maçã. Então, você tá comendo maçã porque a vida dele tá indo pro saco. Vai, Kriza. Vou comer uma maçã também. Cadê o Krizo, mano? Nossa, o Krizo vai atrás do Drunk, Krizo. Não, Krizo. Beleza, esquece o Drunk aí. Esquece o Drunk, mano. O que é que eu atalho do Drunk? Bodeleu aí, né? Então, sim. Então vai, então. Nossa, se não tivesse tão lagado, eu já teria levado ele. Ou ele teria te levado. É. Essa é a questão. Não, mas ele que tava correndo, tá ligado? Nossa, que lag. Beleza. Ele tá fugindo de novo. Nossa, ele tá fugindo de novo. É, ninguém se dá hit. Nossa. Tá tomando dano, não? É por causa da Krizo. Então. Nossa, tomei. Então foge, 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 foge. Relaxa. Não, meu, olha o meu tátua indo embora. Foge, foge, foge. Também. Não vou fugir nada, não, mano. Sou eu. Então. É. Então, né, Krizo. Espera aí. Mas eu batalhei como nunca, velho. Perdi como sempre. Nossa. Ah, não é humilde, mano. One hit, mano. Putz, velho. Caraca, mano. Caraca, velho. Ah, é o lag, mano. Putz, mano. Caraca, mano. Eu vou falar. Lag. Ah, mano. Caraca, velho. Ah, velho, mano. O PVP não foi liso, rapaziada. Putz, velho. Ah, galera. Caraca, mano. Pô, fiquei magoado, velho. Joguei como nunca e perdi como sempre. Caraca, quase ganhou, mano. Na hora que ele fugiu, mano. Cadê o time? Nossa, mano. Caraca, né? Jogou muito, velho. Jogou muito. Ô, eu quase te matei. Fala, Enê. Mano, chegou próximo, tá ligado? Porém... Nossa, foi da hora o PVP. Foi da hora. Crinzo, Crinzo... Ah, o Crinzo já quitou. Deve ter... Não, não, não. Ah, voltou a Crinzo. Cadê o Veneno? Vem... Ô, Veneno, vem aqui no spawn, pô. Me dá um oi. O que aconteceu? Seu time te matou. Você falou que eu tava correndo. No final, quem foi que ganhou? Fala pra mim. É triste, cara. É triste a situação do time aqui, cara. É triste a situação do time, né? Um matou o outro. Não, mas a gente foi da hora o PVP, mano. Não, não pode falar o que for, porque foi muito louco. Mano, eu quase matei o Veneno uma vez. Acho que foi o Veneno. Ou foi você, Crinzo. Não, foi o Veneno. Foi o Veneno. E você salvou ele, velho. Foi, foi. Faltou um tapa pra eu matar ele. E tu salvou ele. Chegou na hora. Eu falei assim, vai Veneno, pra longe, pra longe, Veneno. Aí eu já cheguei em você, tá ligado? Aí foi nessa hora que eu acho que você quase morreu. Que você começou a fugir também. É, vocês conseguiram quebrar... Não, foi da hora. Eu tinha dois tótens aí. Vocês conseguiram quebrar um dos tótens, tá ligado? Foi muito louco, velho, velho. Enquanto eu tava atacando... Ainda bem que eu peguei muito Enderpeel. Enquanto eu tava atacando Enderpeel, eu tava pensando que duas coisas que na minha cabeça estavam meio bugadas. Primeiro, a vida bugou e eu fiquei, tipo, muito confuso. Eu falei, mano, minha vida tá bugada. Eu não sei quanta vida eu tenho. Até aí tudo bem. E a minha vida extra sumiu. Desceu. Desceu muito de quando eu morri. Não voltou a vida extra do level 150. Eu tô com a mesma vida... Vocês eram que levels? Eu era 117. Então, mano, eu tava... Eu level 150, batalhei na final contra o Crinzo e o Crazy na mesma... Oxe, é o Drunk. Ei. Verdade. Você tá vivo ainda? Tô. Tá bom, então. Já era, tava, né? Beleza, então. Tinha me esquecido de você, velho. Foi mal? Calma aí, galera. Já vou resolver uma parada aqui. Eu já volto, tá? Beleza. Pra aí, pronto. Já era resolvido. Ah, nossa. Assim, assim. E, né, Crazy 1007 vai ser o cara que vai tirar o trono dos guerras de você. Beleza, tô esperando. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado.